Lei nº 11. 154, de 9 de janeiro de 2019. Dispõe sobre o plano de carreira dos servidores da área de atividades de segurança pública que atuam na Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, estabelece a respectiva tabela de vencimentos e da outras providências. O povo do município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei. CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Artigo 1º. O plano de carreira dos servidores da área de atividades de segurança pública que atuam na Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, instituído pela Lei nº 10.497, de 26 de junho de 2012, fica reorganizado na forma desta lei. Parágrafo único. A carreira dos servidores da área de atividades de segurança pública que atuam na Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte é estruturada na forma do capítulo 1º. Artigo 2º. A Guarda Municipal de Belo Horizonte, instituição de caráter civil, uniformizada, armada e com função de proteção municipal preventiva, passa a denominar-se Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. GCMBH. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se à legislação municipal que contém a denominação a que se refere. Parágrafo único. O disposto no caput syndica-se à legislação municipal que atuam na Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, instituído pela Lei nº 9.497, de 25 de junho de MPH, politeса, raça. Parágrafo único. O disposto no caput SOLI judiciar, soube a organizar-se à legislação municipal de al Uber Kreabel STEM,ינiamo,wnie, emprompá-se à legislação municipal que a study a legislação municipal de helislação. Parágrafo único. E aí